Vídeo do Radar EV9208, essa armação que é o Polish White, que é o preto polido. O detalhe da logomarca aí do símbolo Oakley vermelho e borrachas avermelhadas. Inclusive vem até a borrachinha nasal avermelhada, numa Prismy Hold avermelhada. Aqui não tem o que falar, fica perfeito, é a combinação perfeita. Essa lente tem uma intensidade média, esse residual meio roxo, mas que dá contraste na faixa, dá contraste nas cores, terra, mata, areia, até para a praia ela vai muito bem, dá para usar em dias nublados. É a lente mais vendável, é a lente que toda série Tour de France, ela vem com essa cor de lente, na maioria dos óculos da Oakley, pela fama que ela já tem. É uma lente realmente versátil para qualquer ocasião. Só ambientes muito fechados, noturnos, que não dá. Aí eu vou te mostrar até como troca as lentes. Vira o óculos, pressiona aqui a parte nasal, desloca o centro, aí você vai puxando a parte de cima. Força um pouquinho, ela sai. Não precisa ter medo, que o óculos é inteiro encaixado, encaixa no apoio, encaixa nas hastes, para sofrer uma batida, ele desmonta, mas não quebra. Uma lente que você mencionou, low light, para encaixar, tem uns encaixezinhos, você encaixa de um lado, encaixa do outro lado, encaixou das duas extremidades, você vai encaixando a parte superior e no final o centro. Essa é a low light, ela tem uma ligeira tonalidade, mas olha, aqui no ambiente interno, ela dá a impressão que ela clareia um pouquinho, ela não é tão chocante, igual aquelas amarelas, as night drives que a Oakley nem tem, mas essa sim, uma lente prism, que dá realce nas cores, dá para usar em dias muito nublados, dá para começo, final do dia, e a noite ela é muito boa, ela é específica para isso, combina também perfeitamente com a armação, uma lente agradável, no ambiente interno, tem esse ligeiro residual, as luzes amarelas e brancas aqui internas, ela parece que dá uma suavizada. Então, está aqui, desloca o centro, só pressionando aqui você desloca, vai puxando, ela sai. Outra lente é a trail, essa é a trail normal, encaixa numa ponta, encaixa na outra, vai encaixando a parte superior aqui, no final só falta encaixar o centro. Essa parece que ela aumenta um pouco a luminosidade, até aqui dentro, por isso que eu falo que a low light é mais agradável. Essa aqui é para aquele momento que parece que tem que aumentar a luz, ela choca um pouquinho, mas a noite já não é tão aconselhável, porque ela é um pouco escura. Noturna, low light, ou usar lente clear. Mas a trail normal, mesma coisa, desloca o centro, puxa, sai. Trail Torque, uma lente muito bonita, vai combinar perfeitamente com essa armação. Essa é uma lente mais agradável. Essa é uma lente que para usar na manhã, sair às vezes ainda à noite, mas já vai amanhecer o dia, até 10, 11 horas da manhã, meio dia. Uma lente que ela é clara, mas ela não aumenta, não explode a luminosidade. Então é uma lente agradável, que dá para usar até no sol, mas não protege tanto, porque dá para ver os olhos. Mas ela tem um ligeiro espelhado, sabe? Isso no sol, quando ela bater, você vai perceber um espelho que ela tem. Então é uma lente bem agradável, combina perfeitamente com essa combinação aqui, com essa cor de armação. A clear, totalmente transparente, né? Essa seria mais uma lente de proteção. Lente clara, dá para usar, até como proteção, galera do tiro esportivo, uso noturno. Tem gente que usa até em ambientes internos. Ela é como se fosse a visão de um óculos sem antirreflexo, apenas proteção. Uma lente mais escura, que combina muito bem com essa armação, é a Fire Iridium. Uma lente agora sim específica para sol. Uma intensidade puxando para o marrom, não é das mais escuras, mas ela combina perfeitamente. Pronta para um sol intenso, um sol de frente, verãozão, praia, areia branca. Então uma lente mais escura, que combina perfeitamente. Então todas as opções, sem dúvida, a Low Light é muito agradável. Vou voltar para ela aqui. Para quem realmente faz muita atividade noturna, nada como a Low Light. Olha aí, não suaviza, né? É uma lente feita para ambientes como esse. Diminuir um pouquinho a luz e te dar qualidade de visão com baixa luz. Que seria a noite, dias muito nublados, fechados, mas no sol não tem jeito. Aí teriam as intermediárias, que seria uma Trail, Trail normal ou Trail Torque. Essa é mais suave. E para qualquer ocasião, Prism Hold avermelhado.